Então, Daniele, vamos lá. Assistente social nos hospitais. Vamos falar de perrengues? Ixi, vamos. Tem um monte. Eu acho que a galera quer saber dos perrengues. Vou trabalhar em um hospital. Quais são os perrengues que eu vou pegar pela frente? Ixi, gente. O que você vai pegar como perrengue? A gente sempre tá pegando em um hospital. A gente tem que saber diferenciar, tá? A gente pega muita raiva, tá? Raiva de usuário, raiva de familiares. A gente trabalha muito com essa questão da raiva. Só que você tem que diferenciar que a raiva, quando eles explodem, não é com você. Não é nada pessoal. É com a situação que ele tá vivenciando, tá? Então, às vezes, a gente pega um paciente e fala Ah, esse paciente é resistente. Esse paciente é chato. Gente, não é isso. É que você imagina você ficar num hospital. Você ficar internado 15 dias, tá? Depois, mínimo, né? 15 dias. Você perde a sua autonomia. Então, você não escolhe a sua hora pra comer. Não escolhe a sua hora pra tomar banho. Sabe? Você não escolhe nada. Tem sempre alguém, ou seja, a enfermagem decidindo por você. Não tem como você não ficar irritado. Sabe? Você não pode... Aí, você, geralmente, você divide leito, né? Então, você não pode ligar por televisão, né? Ou um celular, porque incomoda o outro. Ou se liga, tem aqueles conflitos, né? Não tem como, né? E fora que o processo de adoecimento em si, ele causa raiva. Porque a pessoa, além de perder a autonomia dela, ela perde a vida. Ela fica trancafiada. Isso impacta também na família, né? Não tem como não impactar. Então, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa, um dos grandes perrengues, a pessoa entra lá pra operar, né? E você sabe que toda operação tem um risco, né? E, às vezes, a operação não é tão bem sucedida, assim, a pessoa fica com sequelas graves. E a família tem que cuidar. E a família não está preparada para isso. Então, você lida com a raiva da família também. Então, é uma das questões que a gente tem que saber diferenciar. E eu falo sempre o seguinte. Assistente social que vai trabalhar em um hospital. Eu acho que todas, tá? Mas eu, como a minha área é hospitalar, assistente social que vai trabalhar em um hospital tem que cuidar da saúde mental, tá? É essencial. Porque senão você não aguenta, tá? É atividade física, é terapia, pra você poder se entender, se compreender melhor. E até mesmo auxiliar melhor aquele usuário, atender melhor. Tudo que você pode fazer. Meditação, qualquer coisa. Trabalho manual, hobby. Mas vai cuidar da sua saúde mental, tá? Porque tem perrengue, sim. É uma faz do outro no hospital, né? Isso te faz aprender. Não é que seja ruim, tá? Te faz aprender. Mas te desgasta bastante. Então, a gente tem perrengue com alta, assim, outro perrengue no hospital que acontece muito. É quando o paciente tem, clinicamente, socialmente, ele pode sair de alta e ele não quer sair de alta. Ou a família quer terceirizar os cuidados que ele teria que ter em casa pra equipe de enfermagem e não libera o leito. E aí o assistente social profissional que mais sofre, porque ele sofre pressão da diretoria do hospital, porque aquele leito tá sendo ocupado, tá saindo muito caro. Sofre pressão da equipe médica que precisa do leito pra internar outro paciente. Sofre pressão dos familiares que não querem levar, que falam que não tem condições, né? Então, assim, por isso que eu falo, tem que se cuidar, tá? Então, tem muito perrengue. Tem perrengue, assim, dependendo do hospital que você trabalha, com questões religiosas, tá? Então, tem pacientes que não querem, se precisam operar e não aceitam a transfusão, a possibilidade de fazer transfusão de sangue, tá? Então, quando é adulto, adulto tem uma autonomia maior, então a gente respeita, a gente faz todo o acolhimento e tal, mas quando é criança e adolescente, isso geralmente vai cair na vara, né? E aí dá o conflito com a equipe, com a equipe de saúde, com os familiares, é complicado. Paciente que chega sem identificação, que assistente social tem que ser CSI pra descobrir alguma coisa, né? Que recai. Então, esses, assim, são os básicos, tá? Fora os outros, né? Retaguarda familiar, então, muitos, assim, internos descobrem doenças graves que precisam de retaguarda familiar e o vínculo tá rompido, muitas vezes, ou não tem essa retaguarda, né? E vai precisar de cuidados, né? Então, são esses, assim. Nossa, é bastante perrengue, né? Sim, é. Agora, essa do CSI foi boa, hein? É, é de ciência. Essa do CSI, é verdade. É a grande verdade. A gente vai descobrindo, eu falo que quando acontece esse tipo de coisa, a gente vai descobrindo pelo inútil. Porque você vai pegando uma coisinha ali, outra ali, pra poder localizar alguém que conheça esse usuário, né? E que não é fácil. Imagina, né? Pessoa sem documentação, sem uma identificação. Só o AS mesmo pra conseguir fazer. Só o AS na saúde pra conseguir fazer. Tem algumas estratégias, a gente vai usar algumas estratégias, né? Até chegar no limite, né? E quando não chega no limite, aí aciona os órgãos, polícia civil, né? Mas até chegar lá, acertar a polícia civil vir, muitas vezes a gente consegue descobrir alguma coisa da família. É. O Lucas Elias falou que também faz EAD e quer atuar na área da educação. Tá sempre vendo vídeos e livros referentes. Isso aí. Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje a gente tem, quando eu fiz uma live aqui com o Véu Bergontran, que ele é especialista em concurso público, ele falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou, gente, vocês hoje têm oportunidade de conhecimento que eu não tinha na minha época. Vocês têm o Google na mão, você abre o YouTube, você escolhe o que você quer ver, você quer diversos canais de serviço social no YouTube, no Instagram. Você tem conhecimento na sua mão. Na minha época... Agora, lógico, é como você disse, tem que saber filtrar. Tem muito conhecimento bom e tem conhecimento duvidoso, você tem que saber filtrar. Mas você sabendo filtrar isso, você tem uma fonte quase que inesgotável de conhecimento. Eu divido assim, tudo que fala assim, você copia e cola para poder adaptar o teu conteúdo, você tira fora. Cai fora dessas coisas, entendeu? Agora, quem vai te falar, vou te pegar na sua mão, te ensinar a fazer, aí já é mais confiável. E tá cheio aqui, tá cheio no Instagram. Eu trabalho mais com Instagram. Então, tá cheio, assim, o que eu fiz, maravilhoso. E na minha época, quando eu me informei, não tinha. Uma outra coisa que tem que ter cuidado é que tem galera... Olha, isso aqui eu vou ter que dizer aqui, tá? Desculpa, galera. Tem uma galera usando o chat GPT para escrever coisas, tá? O problema é que o chat GPT nem sempre vai conseguir acertar o alvo. Por exemplo, se você faz uma pergunta ao chat GPT sobre serviço social, o chat GPT, o que ele vai fazer? Ele vai trazer elementos do serviço social americano e vai fazer uma mistureba. Vai fazer um mix. E aí você vai errar. Exato. Exato. É isso que você tem que ler o conhecimento como ele é. Não confia... Quando... Olha, se falando de serviço social, gente, não confie no chat GPT, assim, cegamente não, tá? É terrível. Eu já peguei erros, assim, crachos. Até cliente. Várias vezes eu pego ele, pego um cliente, cliente, aí cuidados holísticos. Eu falo, que cuidados holísticos aí são esses, né? Então, realmente, o chat GPT, ele confunde muito o serviço social brasileiro com o serviço social americano. Então, você vai ver, você vai olhar e fala assim, nossa, não tá falando nem com o crédito. Se você não conhece, não tem conhecimento para avaliar que aquilo tá errado, não use. Não use. Nem para escrever relatório, nem para escrever nada, assim. Não use porque você vai cometer erros, assim, absurdos. Que podem te conceder até edificamente. É, erros bobos. Vamos supor, você tem um perfil lá no Instagram, você vai fazer um post, você vai lá no chat GPT. Corre o risco de você cometer um erro que quem conhece serviço social vai saber que você tá errado. Vai. Vai te corrigir nos comentários. Tá errado. Vai. Tem que corrigir. É, Roseli Braga tá rindo. Tá rindo, né, Roseli? Mas é verdade, Roseli. Corre não, Roseli. É. Ele é muito bom para muitas coisas, né? Que ele facilita. Não vou te dizer que ele não facilita a vida. Agora, para o serviço social, se você não tem um conhecimento daquilo que tá certo e tá errado, conhecimento teórico, use. Se eu te disser, tem gente escrevendo livro com o chat GPT, tem gente escrevendo e-book, tem gente fazendo TCC com o chat GPT. Sim, sim. E o que mais me espanta é que passa batido. Sim, sim. Com todos os erros que ele vai cometer, eu não sei se o chat GPT é mais competente nas outras áreas. Deve ser. É uma ferramenta muito potente de inteligência artificial. Mas, se tratando de serviço social, tem essas questões. Sim. E aí, eu fico imaginando, como é que uma pessoa vai escrever um TCC e esse TCC vai passar por um crivo e não vai ser corrigido? Não. Das duas, uma, não foi lido esse TCC. Porque não é possível, gente. Como é que você vai trazer elementos do serviço social americano e misturar com o brasileiro, assim? Sim. Né? E vira e mexe no chat GPT quando você procura alguma coisa, eu já cansei de ver. Tipo, conhecimento, como é que eles falam? Emocional do paciente. Óbvio, a gente que trabalha no hospital, você lida com o emocional. Nem eu acabei de falar da raiva, né? Mas eu não tenho a competência que o chat GPT coloca que o serviço social tem pra lidar com essas questões emocionais. A gente lida com o primeiro, eu falo qual é o primeiro momento emocional, né? No acolhimento. No acolhimento, a gente lida com as questões. Até tem a questão do acolhimento, mas não é um acolhimento terapêutico. Não é terapêutico. É saber separar, né? Exatamente. Nos Estados Unidos é diferente, galera. Pra vocês entenderem, lá nos Estados Unidos, o assistente social trabalha com acolhimento terapêutico mesmo. Terapia. Aqui no Brasil, não. 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 Já começa por aí. Olha o erro que você vai cometer. Gravíssimo. Sim. Se você confiar. Sim. É, já começa aí. Eu não tenho competência nenhuma pra lidar com a corrente terapêutica. Não sei fazer isso, honestamente. Você lida com aquelas primeiras emoções ali, mas depois você vai passar pra quê? Você vai encaminhar pra psicologia, né? Você não tem. E por que o chat GPT põe, a gente tem esse conhecimento. Nós não temos, gente. Não sei. Pelo chat GPT, a gente é o MacGyver. É o MacGyver. Não dá. Agora eu puxei no antigo. Acho que a galera nem sabe o que é isso, hein? É uma série bem antiga, gente. Opa! Opa! Bem antiga. Bom, o Lucas Eli está rindo também. Ó, tu tá entrando no chat GPT, né, Lucas? Eita, Lucas, cuidado. O Lucas Eli falou que tomou fumo, é. Se confiar, toma. É. Verdade. Mas é interessante. Que nem o Adriano falou. Tem coisas ali que são interessantes, mas você tem que saber filtrar. 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 Tem que saber dar os comandos, na verdade. O chat GPT é questão de comando. É. Você tem que saber dar o comando correto pra ele te dar o que você quer. Sim, exatamente. Exatamente. Ele é uma ferramenta muito boa, que ajuda muito. Não tô falando aqui que chat GPT é ruim, não, galera. Não. Pelo contrário. É uma ferramenta maravilhosa. Agora, eu vou te dar um exemplo. Martelo é uma ferramenta maravilhosa, não é? Se eu usar ele pra fixar pregos, que é o objetivo que ele foi criado, maravilhoso. Se eu usar ele pra bater em alguém, tá se fazendo um péssimo uso. O chat GPT é uma ferramenta. Se você souber usar, maravilhosa. Se não souber, vai te complicar. Vai complicar sua vida. O Márcio Teodoro é da minha época. Ah, o Magai, né, Márcio? Eu também. Me salvou, hein? Eu também. Me salvou. O que a galera vai pensar? Vai pensar que eu tenho mais de 30? Só um pouquinho a mais, gente. 44 só. Bom, Roseli Braca, eu não sabia de nada quando comecei a fazer faculdade. Me indicaram isso e eu me ferrei. Nunca mais. Te indicaram o quê? O chat GPT? Será que é isso que ela tá falando? Acho que é. Caramba, Roseli. Te indicaram o chat GPT? Que coisa, hein? Teve que te indicar livros. Não, não sei. Livros, artigos. As disciplinas da faculdade. É. Quem te indicou, Roseli? Explica aí pra gente. Mas, enquanto ela explica, então, Daniela... Não, peraí. É, é o mesmo comentário. Não, peraí. Isso. Sim.